O Parque Estadual de Bitipoca voltou a operar com 100% da capacidade. Notícia boa! O parque pode receber até mil visitantes por dia. A capacidade de visitação foi reduzida em função da pandemia da Covid-19 e para visitar o local ainda é necessário fazer um agendamento prévio no site do parque. Além disso, o Instituto Estadual de Floresta orienta que os visitantes continuem cumprindo os protocolos sanitários como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Você está acompanhando as imagens do Parque Estadual do Bitipoca que agora voltou a funcionar com 100% da capacidade. Mas atenção, se você quer relaxar aí final de semana e ir lá visitar o Parque Estadual é importante fazer um agendamento prévio e seguir as normas de segurança.